Rede Economia, listão da economia, só na Rede Economia. Filé de peito de frango perdigão R$ 7,99, alcatra friboi R$ 16,98, Itaipava latão R$ 2,29, fralda descartável looping R$ 9,98, óleo sinhá 750 ml R$ 2,59, açúcar caravelas R$ 2,49, arroz carreteiro R$ 12,95. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Beba com moderação.